Olá, meus amores! Bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo ao novo vídeo. Hoje o assunto do nosso canal é a venca de metro, a venca de metro, dica de cultivo. Então, meus amores, hoje, juntamente com vocês, replantando a nossa venca de metro, né? Replantando, tirando muda, dica de cultivo, né? Dica de cultivo, como eu devo cultivar a minha, a minha, a venca de metro? Tem dois anos esse vaso, tem dois anos esse vaso, né? Isso aqui, fiz muita experiência com ele, coloquei pratinho embaixo, não deu certo. Então, o que que acontece? Ela é extremamente delicada, essa venca, extremamente, né? Delicada. E ela ama, ela ama substrato úmido, mas úmido, todos os dias úmido, úmido, não enxacado, né? Todo dia você tem que vir e olhar, né? Ela exige um pouco de cuidado a mais do que as samambaias comuns, as samambaias, né? Ela, você tem que tá aqui, ó, sempre, né? O termômetro, o dedo no seu vaso, vendo se ela tá enxaca, se está, se está úmida. Ela gosta de úmida, se você passar dias sem tá regando ela, ela acontece da folha murchar, né? Ficar bem murcha. E, de repente, você até perder. Então, não pode, não pode. Ela gosta vaso bem drenado, substrato bem drenado, úmido, mas não enxacado, tá? Então, dois anos eu consegui que ela ficasse assim, lindona, sempre lindona. Ela dá a muda aqui, né? Que ela, ó, nesses lacinhos, né? Aqui elas tão assim, amor, que ela tá, tem uma samambaia bem embaixo dela que tá pegando. Eu preciso mudar ela de lugar, né? Mas ela cresce assim, ramifica com as mudinhas assim na ponta, né? Umas mudinhas, ó, dá tipo um lacinho, né? Eu ainda não fiz esse, essa experiência de plantar essas mudinhas, né? Eu gosto mesmo de plantar toceiras. E interessante, amor, que ela dá toceiras, toceirinhas, né? Então, eu costumo estar replantando a samambaia, quando eu vou mudar, fazer mais mudas, eu sempre, geralmente, eu tiro toda, mudo radicalmente. Ela não, tá? Por ela ser assim, muito sensível, muito delicada. E, então, eu não vou desmontar o vaso pra mim não correr o risco com a minha venca de metro, né? Então, o que acontece? Vou tirar, ela dá mudas, toceirinhas, amor, ó, ela dá toceirinha, é dar toceirinhas individualmente, né? Em cada, cada cantinho, ó, tava obcevando, ela solta um, uma toceirinha. Então, eu vou tirar uma dessas toceirinhas, tá? Ó, eu tenho isso aqui, que é interessante pra gente tá retirando muda, tá, amor? A gente tá assim, ó. Olha que sensacional. Que ótimo, ó. Que ótimo. Ela tem várias toceiras aqui. Várias toceiras, tá? Várias toceiras. Olha, como eu retirei essa aqui, ó, ela também soltou outra aqui, que tava próximo dela, ó. Soltou outra toceirinha, ó. Então, ela tem aqui num vaso só, ó, ela tem várias toceiras, né? Ó, várias toceiras. Essa aqui soltou, depois, o que acontece aqui, onde eu retirei as mudas? Retirei as toceiras, ó, ficou vago assim, né? Ficou vago. Aí você esteja colocando mais substrato, né? Repondo substrato. No caso, esse aqui que eu fiz pro prantil. Aí você já pode tá, ó, preenchendo esse espaço, tá? Pra tá aí, tá cobertando, né? Pra tá fazendo cobertura nas, nas nossas, nas raízes, né? O risoma, raízes que, assim, ó, para proteger, tá? Você já esteja colocando, né? Preenchendo o local. E depois ela ramifica pra cá. Outras toceirinhas que ficaram aqui, elas vão encher de novo o nosso vaso, né? Mas, olha, muito linda, né, amores? Linda demais a nossa, a nossa, a nossa venca de mel. Eu, hoje, compartilhando com você, o meu, a minha experiência que eu fiz durante esses dois anos com ela. Toda, ó, essa aqui, depois eu pranto aqui, tá, amores? Depois eu vou prantar aqui. Hoje, juntamente com vocês, eu vou prantar esta aqui. Mas eu quero estar, primeiro, falando do nosso substrato. Que eu sei que você gosta que eu fale, no vídeo, o que eu estou usando, né? Então, ó, drenei o vaso, o vaso tem que ser bem drenado. O nosso substrato bem drenado. Então, eu coloquei esse supor. E aqui, eu fiz uma mistura, um mix, uma mistura de, de palha de café. Então, você sabe aquela medida da... Eu coloquei, assim, duas medidas. Você pode estar escolhendo a medida que você quiser, o tamanho que você quiser, assim, ó. Duas medidas de palha de café. Aqui, no caso, eu usei a palha já bem, bem tratada, bem composta, né? Usei duas medidas de palha de café, uma de terra de jardim e uma de fibra de coco triturada. Bem miudinha. Ela é miudinha, aquelas fibras daquele saquinho que também eu já mostrei em outro vídeo que eu compro naquele saquinho. Você compra em supermercado, loja, casa especializada de adubo, né? Em floricultura, você encontra para comprar, tá? Então, ficou aqui, ó. Ficou assim, ó. Tá? Esse substrato leve deu isso aqui, ó. Né? A palha de café, a terra de jardim e a fibra de coco, ó. Ficou assim. Não é aquela fibra grande, tá? Pequenininha, triturada, ó. Olha que maravilha. Que sucesso, que maravilha de substrato, tá? Lindo, né? Maravilhoso, fantástico. Para a nossa avenca. E ela ama, ela ama também sombreado, tá? Sombriado, meia sombra. Sombriado. Pouquinha luz, pouca luz do sol. Não muita. Não pode pegar sol direto em suas folhas, né? Ela tem que pegar somente os raios, né? Raios solar, tá? Aí, ó. Aqui, ó, amores. Ó. Bem de levezinho, tá? Você faz isso aqui, ó. De levezinho, para quem... Só para sustentar ela no substrato, ó. Tá? Então, isso aqui, ó. Daqui dois anos, né? Ela demora um pouquinho. Você viu? Dois anos para ela ficar assim, né? Então, aqui, daqui dois anos, ela... Essa vai estar como esta aqui. Vai estar como aquela ali. Ela demora um pouco para desenvolver. Mas, é linda, né? Vale a pena estar esperando o seu desenvolvimento, né? Ó como ela ficou. Ó. Você não precisa chegar... Colocar muito substrato. Porque na hora de você regar, ele fica derramando, né? Então, assim, ele vai abaixando. E cada vez que você sentir que o substrato está bem lavado, bem baixo, é hora de fazer cobertura, né? Você pode estar usando esse mesmo substrato para fazer a cobertura. Você pode estar usando a adubação do seu gosto, né? O que você tem em mão. Cada... Cada seis meses eu adubo ela. Cada seis meses eu coloco adubação, né? Então, é isso. Não precisa muito, porque ela não... Não precisa, não. Só assim ela já se desenvolve muito. Colocar muita adubação também. Você sabe que as nossas plantas com excesso de nutrientes também, elas não se desenvolvem tanto, né? Como é... Elas não gostam. Então, meus amores, espero que você tenha gostado, amado, o nosso vídeo de hoje. Compartilhando com vocês a avenca de metro e dicas de cultivo. É assim que eu cultivo a nossa avenca de metro. E fico com Deus, que Deus o abençoe grandemente todos os dias da sua vida. Realizando seus sonhos, seus projetos, né, amores? Porque nós, sem sonhos, não é vida. Eu falo assim. Nós temos que ter sonho. Sonhar. Sonhar. Sonhar é vida. É viver, né? E... Que sempre está criando projetos novos na nossa vida. É bom demais. Deus seja com você todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Fico com Deus. Beijo no coração. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Beijo no coração. E até lá. Tchau. Tchau. Tchau.